Tom, a gente já tá no arco, vamos que vamos, vamos pro vídeo. Opa, vamos pro vídeo, segura aí. E o tema de hoje é... um pouco de ênfase, claro, né? Engenharia reversa! Mas que diacha é isso, Dom? Engenharia reversa... Engenharia reversa. Então, vamos ler os termos aqui pra vocês, vou colocar na tela aí enquanto vocês acompanham. Vamos ler, vamos ler. Engenharia reversa é o processo de descobrir princípios tecnológicos e funcionamento de dispositivo. Objetivo, o sistema através de análise de sua estrutura, função, operação. Objetivamente, a engenharia reversa consiste em, por exemplo, demonstrar uma máquina para descobrir como ela funciona. Muito bem. Eu tenho um vídeo bem claro disso, do que a engenharia reversa. Simplesmente, o cara criou um encaixe, pra onde o cara coloca o cartão, pra fazer clonagem de cartão, cara. Incrível esse vídeo de utilidade pública. De boa você tá lá, já imaginou a situação? Vou ter o meu cartão na máquina pra tirar um dinheiro, pôr o cartão, tira o cartão, cartão clonado. Agora eu te pergunto sobre essa questão da engenharia reversa. O cara realmente conhecia a máquina pra fazer isso, não tem como ele não fazer isso sem descobrir como funciona a máquina. Eu vou mandar o vídeo, assiste, depois vocês me falam. Deixa na descrição aí o que vocês acham disso. Eu achei incrível, velho. Coloca aí. Ó, atenção. Quando for sacar dinheiro, toma cuidado. Se você reparar que tá diferente da cor da máquina, pode puxar que é isso aqui, ó. É pra clonar cartão, tá? Tem o chip. Vai clonar seu cartão. Então você fica de olho. Produto bem mal feito, mas o Natal tá aí, né, meu? Bandido quer levar uma vantagem, tá? Dessa vez ele... Esse foi o vídeo de hoje, engenharia reversa. Espero que vocês tenham entendido com esse exemplo claro. Ficou muito claro. Não, logicamente, em engenharia reversa, agora nunca mais você vai esquecer. Depois disso, fica esperto. Seu cartão pode ser clonado. Por quê? Vai saber. Engenharia reversa, né, mano? Fica esperto também na questão do sistema. Dá pra fazer isso também. Chave é sempre bom usar. Né, Deep Web? A gente tá aí. Um ótimo vídeo pra vocês. Ótimo vídeo. É, se vocês gostaram do vídeo, é um ótimo vídeo. Então, a gente se vê na próxima. Não se esqueça de clicar na marca d'água pra se inscrever no canal. Pra receber as novas atualizações. Se você estiver no celular, tem um sininho que tá... Acho que foi baixo aqui. Procura aí. Ser inteligente. E não esqueça de dar like e compartilhar o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí